Oi, eu gostaria de compartilhar com vocês de que minha filha Beatriz fez um transplante cardíaco no Incor e gostaria de aproveitar esse momento para ajudar outras crianças que estão na espera numa UTI, confinadas num bercinho por meses, para que as pessoas quando tenham a oportunidade de dizer sim num momento de dor para a doação de órgãos, por favor, pense na quantidade de pessoas que podem ser salvas não enterre uma segunda chance de viver, não faça isso, pense na possibilidade de salvar outras vidas com a doação você pode salvar até 7 pessoas, obrigada pela oportunidade